Bom dia! Nesse vídeo aqui nós vamos mostrar outro sistema que a gente vai fazer aqui no cano Que quebrou agora dessa vez o tamanho do buraco aí Buraco imenso É, buraco imenso O tampão aí Até agora nós não testamos buraco desse tamanho não Esse vai ser o primeiro vídeo mostrando Nosso amigo Fernando Fernando Eita, Fernando, véi Descarceteiro aí A cola A cola aí pra nós fazer o sistema Facão ali Serra aqui Arama, turqueza O arama aí galvanizado Ó A lixazinha Olha Tá, Fernando, o homem Não, esse aqui se a NASA não vinha estudar ele Não tem condição não Tá perdendo um gênio aqui do sertão O gênio do sertanejo Olha ele agora, hein Começar uma manobra dele aí Como é, Fernando? Diga, passando bem ao redor do buraco Passando bem pra garantir o serviço Serviço bem feito é outra qualidade Sem contar que aqui tem um rachão, mano Por isso que eu já tô botando cola pra dentro do rachão, ó Tá, Fernando, ligeiro que é só um gato morto Passar cola pra dentro do rachão Olha aí, ó O filho do patrão dele Filho do patrão dele, né? Dessa vez vamos usar três arames É porque o buraco desse tamanho nós temos que garantir pra não vazar Porque nós temos que se vazar tem que cavar de novo, né? É, olha a fundura do cano aí que a gente tava cavando ali, ó Olha o tanto de raiz de coco aí, ó A gente tem que puxar ao menos quatro metros daqui desse rachão Até lá na frente Se nós for fazer esse serviço pra um lado e pra outro O cabo trabalha até se descansar, viu? Por isso que essa ideia aqui é melhor É melhor do que você cavar Pra poder ficar flexível Pra poder ferrar a luva Isso assim com certeza é mais fácil, né? É, tá ferrando, é ligeiro Não, nunca vi desse jeito, não Tá passando a colinha aí no sistema Agora vai dar uns arrocho aqui, meio perigoso Aí você fala, nosso amigo Manoel não tá aqui mais a gente hoje Ele ficou de férias hoje, mas Se Deus quiser ele vai tá aí mais a gente Pronto, agora Tá vendo que o Fernando agora Bateu, encaixou com força Pronto Vou botar aqui os aramezinhos Essa aí vai pegar um arame no canto Um no meio e outro no outro canto Aí o do canto Lembrando que o arame galvanizado, viu? Porque se você botar do outro Outro tem ferrugem e acaba torando É isso aqui, vocês tão vendo ele preso assim Mas ele é galvanizado Vê que a gente Isso aqui é galvanizado É que não usei medo pra segurar a palha Pra tocar o fogo Não se enxua aí Ele queimou Queimando Se apertar demais ele tora Quem vai sustentar mesmo vai ser esses arame A cola só é modo de fazer a vedação Modar água no vazar A pressão é o arame A pressão toda em cima desse arame aí Ele é quem vai ser o X E o verdadeiro mesmo que vai aguentar a pressão é isso aqui Isso aqui vamos botar no meio que o buraco é grande Quatro voltas a gente fez ele Agora aí sim Daqui a pouco nós vamos descer ali embaixo Que a gente vai ligar a bomba Fazer o teste pra ver se ficou garantido ou não Se vazar nós vamos ter que Se vazar nós vamos ter que Se vazar nós vamos ter que fazer umas luvas aí e botar nele Aí vai ser trabalho Olha meu amigo Fernanda Vamos compartilhar esse vídeo aqui que a ideia é muito boa viu pessoal É se inscreva no YouTube ou se inscreva no canal E compartilha os vídeos O nosso amigo Fernanda aí Tá querendo que o pessoal lá do lugar dele Que ele é do Piauí Piauí só do Piauí viu Ele quer que a família dele veja ele lá Eu tenho medo é que esse menino fique famoso demais Quando chega lá o pessoal sequestra ele E depois mandar pra eu pagar o resgate Aí nós tamo bem com 20 inscritos no canal Como é que a gente vai pagar o resgate desse homem aqui Pra trazer ele de volta aqui pra Petrolândia aqui Pois é isso pessoal Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilha o vídeo E deixe seu like aí Pra dar uma moral aí Pra nosso amigo Fernanda Visitar a família dele lá E não ser preso No Piauí Teresina é não Picos Picos Olha Até a próxima se Deus quiser Continuidade Tanto que continuidade do vídeo A gente vai mostrar aqui o O sistema que a gente tinha acabado de fazer Aqui ó Tá molhado Por causa que esse bico ali tá Tá girando Tá fazendo a molhação Mas Não vazou de jeito nenhum O bico aqui molhando Bico aí Esse outro bico Aqui molhando também Vou até ajeitar ele Ele tá Deixado um pouco Ele molhando Aqui em cima Os bico molhando também Boqueiro Então é isso pessoal Se a gente tivesse Fazido a bolsa A gente ia cavar daqui Mais ou menos Até ali assim Naquela mangueira lá Dos dois lados Até lá embaixo também Pra fazer uma luva e colocar Mas esse sistema aqui Ele melhorou muito O nosso trabalho E também eu peço Aquela pessoa Aqueles agricultores Que ele tem suas ideias Que ele poste também No Youtube Pra que a gente possa Ver e Ir aprendendo também A gente tá aqui Pra aprender Muitas coisas E pra melhorar O sistema do dia a dia De trabalho da gente Então quanto mais A gente tiver suas ideias E for postando aí No Youtube Vai melhorando pra gente também Que as ideias Que a gente for tendo For fazendo E for dando certo A gente vai postar também Ah pois é isso pessoal Até a próxima E compartilha esse vídeo Mais uma vez Se foi do interesse de vocês Se ajudou em alguma coisa Porque tem muito produto aqui Então eu só Fazendo esse tipo de sistema aqui Por falta de De quem sabe divulgar né O certo é a gente Que tá Divulgando Ensinando o que sabe Aprendendo o que não sabe E assim vai Aqui um bico entupido Eu vou Desentupido Isso aqui é fácil Desentupido Não tá entupido De aqui na cabeça não Tá entupido na mangueira lá Entupido na mangueira A gente Vai vir na mangueira Tá girando aí ó Girando Bom a todo Pois é isso pessoal Pra a próxima Tchau Tchau Obrigado.